E aí, gravou? E aí, galera? Bom dia, boa tarde a todos, boa noite também, né? Então, galera, respondendo aos colegas inscritos, aos amigos inscritos aí do canal, é, para tirar a dúvida aí do pessoal de como a gente retira aí as memórias NAND, coloca, não tem jeito certo não, galera, você, cada um tem o seu jeito de trabalhar, você vai tirar de um jeito, eu vou tirar de outro jeito, né? O colega vai tirar de outro jeito, mas do meu ponto de vista aqui, do meu jeito, eu vou mostrar aí para vocês aí no vídeo aí, que eu fiz para o amigo Roberto, o Cláudio, o Antônio e o Luiz, lá de São Paulo e de, se eu não me engano, o Piauí. O meu jeito, uma forma que eu acho que ofende menos o componente, certo? E aí o pessoal tem a, tem um colega aí que falou que se tirar mais de duas vezes, já, o CI já não presta, a memória NAND já não presta, e eu creio que não seja assim, porque eu mesmo já tirei, teve uma SEMP que eu precisei tirar, galera, cinco vezes, e eu vou ter o mesmo componente. É claro que se você pegar ele, levar para uma gravadora boa e fazer um, botar ele para checar lá, bloco ruim, não tem como ele não ter bloco ruim, galera, porque são, no caso aqui, são componentes, são memórias flash, que já faz tempo de uso, uso, entendeu? Com o tempo de uso, silício vai se deteriorando, vai sendo, fica aquele negócio, grava, desgrava, tem a leitura também do componente, isso aí tudo vai desgastando-se aí. Então, galera, sem mais delongas, vamos para o vídeo, assista aí até o final, deixa seu like, se inscreve no canal, valeu! E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, e aí, pessoal do canal. Galera, estou aqui com uma plaquinha, para a gente, para servir de exemplo, e de... Para a gente trabalhar nela aqui, para eu poder... É... Tirar a dúvida aqui do amigo... Agora eu me esqueci o nome dele. O pessoal aí que está com dúvida aí, galera, de como retirar, colocar as memórias Nã aí, beleza? As memórias Nã aí que vem em diversas placas, né? Geralmente não está vindo mais o EPROM, que é esse menorzinho aqui, né? De oito pinos e oito terminais. Ele não está vindo mais em algumas placas, né? Porque as coisas estão ficando mais modernas, aí estão colocando só as NANDs, as memórias NANDs, né? Nas placas de TV, em diversas placas aí. E aí, o meu colega lá, inscrito do canal, ele fala, Ah, Ricardo, eu estou tendo dificuldade, quando eu vou tirar, aquece aí o centro, incha logo, eu perco a peça, tenho que botar uma peça nova, comprar uma peça nova. Mas aí, galera, é só questão mesmo da prática. Ferramenta também ajuda, né? Bastante. Mas eu vou mostrar aqui, galera, o modo que eu faço aqui, certo? É um modo que eu acho que a maioria dos técnicos fazem. E é fácil, beleza? Então, vai servir aqui para tirar a dúvida aí do nosso amigo Roberto. Acho que é o Roberto lá de São Paulo. O Roberto, o Bruno também estava com a dúvida, né? Então, pessoas que estão iniciando agora. Então, deixa eu ver aqui essa memória aqui, galera. Não vai, não vai, é, fazer diferença não, mas, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, certo? Para a gente ver que memória é essa daqui. É uma Skynyx. Tem memórias nessas mesmas placas aqui, pessoal, que vem da Toshiba. Eu não consigo ver direito. Aqui é uma H27U2G8F2CTR. É uma Skynyx. Está olhando aqui no meu microscópio. Só para confirmar mesmo, só para ver a referência. Então, vamos lá, galera. Pessoal, o meu modo de tirar aqui é fácil, não é complicado, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, principalmente para você que está com dúvida aí, cara, inscrito. Vou mostrar aqui como é que eu tiro. Beleza? Deixa eu posicionar aqui a câmera direitinho, de forma que não me atrapalhe. Precisa de mais uma luz aqui para ver se melhora. Pronto. Então, o que é que a gente vai começar a fazer aqui? Uma fita dupla face. Dupla face. Ai, meu Deus do céu, estou doidinho. Uma fita de alumínio, né? Isolante, né? A gente vai colocar aí em cima para poder o calor não ofender a peça, né? Não danificar a peça. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Coloca aqui em cima, corta direitinho. Volto já para mostrar para vocês. Só dar uma pausinha aqui. Pronto, galera. Passei a fita aqui. Fita térmica. Uma fita para isolar, né? Do calor. E agora eu venho com um estiletezinho aqui, ó. Misturezinho aqui, ó. Vou fazer aqui as pontazinhas aqui, ó. Só para tirar o excesso. Pronto. Aqui também, ó. Beleza. Aqui, ó. É um botifoso. Aqui você pode cortar as trilhas da placa. Aqui também, ó. Então, aqui eu passei para cima. Tem que ser aqui nas perninhas. É de leve, galera, ó. Pronto. Fez isso aqui, ó. Você já conseguiu isolar aqui a parte do... A parte pretinha aqui do componente. A parte que não pode ter calor. Certo? Eu coloquei essa fita aqui, galera. É um pouco mais fina. Essa fita aqui. Isolante é um pouco mais fina. Do que ontem eu tinha. Então, eu coloquei duas camadas, beleza? Pronto. Está isolado o componente. Já vai evitar de ter calor aqui em cima. No caso aqui, essa é uma primeira salda. É uma salda LED fria. A gente sabe que é um pouco mais ruim de tirar, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ligar aqui a minha estação. Esquentar meu ferro. Deixar o ferro esquentar aqui. Já eu volto para mostrar para vocês. Vamos lá, galera. Continuando. Está muito já. Vamos colocar um fluxo. Opa, não pode fazer essas horas. Também. Só um fluxo mesmo aqui, ó. Beleza. Vamos pegar o ferrinho de salda. Uma pontazinha flaca. E vamos estanhar aqui, ó. As perninhas do C.I., ó. Isso mesmo. Pode colocar a salda. Para a gente trocar a solda Lady Free pela nossa solda em chumbo. Beleza? Fez isso aqui, ó. Ele vai sair igual manteiga. Pronto, ó. Fluxo. Solda. Pronto. Agora a gente vai limpar essa solda aqui, ó. Pega a plaquinha assim. Deixa eu subir um pouco. Tomara que o vídeo não fique tão longo. Tomara que dê tempo. Pega aqui. Limpa a ponta do ferro. Vem tirando aqui, ó. Tira o excesso. Limpa a pontinha do ferro. Tira o excesso. Vai tirando o excesso aqui, ó. Limpa de novo. E você vê que o ferro não está puxando a solda. Você coloca a mão um pouquinho de fluxo. Ó. Estou tirando aqui, ó. Tirando, tirando. Cuidado com os componentes aqui perto. Tem resistor aqui perto. Pronto. Já estou limpando aqui tudo. Tem duas perninhas aqui ainda. Pronto. Emendada. Mas já desemendou. Faltam só essas duas aqui, ó. Limpa a ponta do ferro. Puxa a solda. Pronto. Beleza. Olha lá. Tem duas emendadas aqui ainda. Ou é do fluxo? Não. Tem duas emendadinhas aqui ainda. Pronto. Sai do outro lado. Vou fazer aqui no outro lado e dar uma pausa. Para o vídeo não ficar longo. Beleza? Mas é desse jeito aqui, galera. A gente vai fazendo. Continuando, pessoal. Vamos lá. É aqui. Eu vou aproximar. A gente não vai limpar agora ali o fluxo que a gente aplicou. E agora a gente vai ligar a estação de arro. 380, 400 graus. Tem que ser rápido aqui, certo? Como a peça está isolada, né? Não vai sofrer muito calor aí no núcleo dela e nem danificar o silício. Se bem que esse tipo de componente a gente não pode esquentar muito, né? Passar muito tempo. Como a gente já estranhou aqui, galera, os terminais com a solda de chumbo, vai ficar melhor para ele soltar. Só guardar aqui a minha estação aquecer. Então, 380 graus. Você vem rápido. Um lado e outro. Já tem o fluxo. Eu vou usar a vazão de ar aqui no 6, com a ponta um pouco mais larga, ó. E aí, ó. Vai soltar bem rapidinho, ó. Não puxa, galera. Quando estiver solto, ele mesmo vai ir. Ó. Vem esquentando de um lado e outro, ó. Lado de fora, galera, aqui, ó. Não é na peça, certo? Lado de fora, ó. Esquenta um ladinho. Amoleceu. Esquenta o outro, ó. Aí, rapidinho, ó. Ó. Beleza? Coloca aqui na superfíciezinha plana aqui da placa mesmo. Dá um... Esquecidazinha nos terminais. Outra aqui, que é para ela poder tirar algum excesso de solda. Pronto. Tá removido aí, ó. Deixa eu desligar aqui minha máquina. Ó. Já removemos, né? É removido aí. Legal. Agora a gente faz a limpeza do lugar. Aguarda aqui. Não limpe agora, não, galera. O componente não, beleza? E guarda ele esfriar. Aguarde ele esfriar, porque se você tacar álcool aqui, pode dar uma... Fazer uma merda grande, beleza? Porque ele tá quente. Se você jogar alguma coisa fria agora, aí complica tudo, beleza? Aguarda esfriar um pouco. Deixa eu guardar ele esfriar aí, para a gente limpar ele. Volto já. Vamos lá, galera. Continuando. Eu vou fazer a limpeza. É, álcool isopropílico. Álcool isopropílico. Escovinha. Vou só segurar ele aqui, galera. Com a pinça. Não tô pressionando. Não tô fazendo nada. É só pra limpar aqui os terminais. Ó. No pezinho, um lado e outro. Muito cuidado pra não amassar os terminais, galera. Nada de força aqui. Aqui mais é jeito. Certo? Deixa eu virar ele aqui pra baixo. Tirar aqui o excesso de fluxo. Pode ter ficado aqui embaixo. Ó. Escovinha. Um lado e outro. Opa. Escapou. Ó. Escovinha um lado e outro. Beleza. A gente vai remover aqui, ó. O... Isolante térmico. Vamos remover aqui. Belezinha. Escovinha. Cuidado. Muito cuidado, pessoal. Pra não... Tortar os terminais. Que é uma coisa chata de colocar e voltar pro lugar isso aqui. Pronto. Beleza. Até pra gente ver a referência dele agora melhor. Ó. Escovinha. Sem força. Escovinha mole. Cerdas moles. Macias. Que nem a gente diz, né? Beleza. Ó. Dei uma lipadinha. Pronto. Aqui nosso componente. E aqui, galera. A gente pode... Pelo menos uma vez, galera. Eu vou contar uma... Uma história pra vocês aqui. Uma vez eu tirei cinco vezes. Eu fiz seis vezes de uma Senp Toshiba. Por quê? Uma Senp Toshiba, se eu não me engano, era uma... Uma... É uma D. Uma 24L... Não. Era uma 32L2400. Aí, se eu não me engano, tem a... A 32L5400. E tem a 40... 40L e 40D. Galera, eu não tô lembrado. Mas tem vídeo aí no canal. Que... Eu até coloquei uns vídeos aí. Consertando ela. Beleza? Consertando ela. E aí, galera. Eu peguei uma placa. Que essa placa... Ela... Ela não ligava. Aí, de uma de 40, a memória usada era a mesma. Certo? Que era uma flash dessa. Uma noite dessa, né? Porém... Eu tinha um... Eu tinha um backup. Eu tinha não. Tem aí no... No servidor aí do pessoal que é... Membro do canal. Tem as... Os backups das NANDs. Dessas TVs lá. E... Eu tinha certeza que estava com problema aqui. No software dessa... Dessa... Dessa memória NAND. Essa... Essa TV sempre Toshiba. Então, eu tirei. Gravei uma versão que eu tinha. Não deu certo. Gravei outra versão que eu tinha. Não deu certo. Se eu não me engano, era da... 43. Galera, eu sei que tem duas. Tem a de... De 32. Acho que é a 2400. E a 5400. Que é... É quase o mesmo software. Então, o que foi que eu fiz? Eu gravei o... O da 40. Se eu não me engano, é o da 40. 5400. Que é uma que é... É com TECOM. Ou era sem TECOM. Agora eu não me lembro. Não me recordo. Pra poder fazer com que a placa ligasse. Essa, nesse caso, era uma... Droga. Nesse caso, era uma sempre Toshiba. Nesse caso, era uma Toshiba. Pra fazer com que a... A... A placa voltasse a ligar. E... Eu conseguisse... É... Gravar o... O afirmário correto. Então, como foi que eu fiz? Eu gravei uma da de 40. Na de 32. E deu certinho. Algumas funções ficou trocado. Mas aí, como eu queria só pra... Pra eu me fazer a atualização, né? Que eu já tinha a firma R. Pra atualizar pela USB. Então, deu certinho. Beleza? Deu certinho. Recuperei a TV da cliente. Deu de boa. Certo? Então, fica aí a dica aí pra vocês. Agora aqui, vamos voltar pro lugar. Pro vídeo não ficar longo. Né? De andou caindo aqui, ó. Peinou uma perninha. Mas eu já consegui voltar pro lugar. Deixa eu olhar aqui no microscópio. Se ela tá no lugarzinho mesmo. Tá. Mais ou menos no lugar. Então, tá. Filé. Vamos voltar aqui pro lugar, galera. Pra voltar pro lugar é mais fácil ainda. Deixa eu limpar isso aqui. Vou limpar isso aqui, galera. Deixa eu... Volto já. Só limpar aqui. Então, galera. Dei a limpeza com álcool. Coloquei um fluxo novo. Peguei um pedacinho de malha pra... De solda aqui. Tirar o excesso. A gente vai tirar o excesso aqui, ó. Assim, ó. Com cuidado, ó. Pra não puxar os terminais, ó. Certo? Pega um pedacinho de malha de solda aí, ó. Tira o excesso. Aí, ó. Um lado. O outro aqui, ó. Limpa. Bem limpo, galera. Bem... Tira bem... Bem retirado mesmo aqui o excesso, ó. Beleza. Cuidado com os componentes tão perto. Limpo, beleza. Álcool. Tira o fluxo velho. Rapidão. Pra o vídeo não ficar tão louco. Isso aqui é só uma dica aí pros inscritos. Ó. Limpô. Limpô. Bem limpinho. Olha lá. Limpô. 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 Bem limpinho. Olha lá. Não vou mais dar pause. Olha aqui com o dedinho. Ou um pincelzinho. Se você tiver, ó. Esse fluxo é Antec 559 No Clean, ó. Não precisa de limpeza. Certo? Mas precisa. Sempre é bom limpar. Termina. Vamos voltar aqui o nosso... A nossa memória pro lugar. E eu espero que aqui... É, no caso o guia já tá aqui, ó. Pra esse lado, galera. O guia da bolinha ali, ó. Deixa eu centralizar ele aqui. Não vou conseguir centralizar na cama, galera. Vou centralizar e soldar uma perninha do lado, uma perninha do outro. E a gente faz o resto da ressaldagem, beleza? Deixa eu só dar uma pausazinha aqui de novo. Né, galerinha? Vamos lá, voltando. Eu soldei aqui, ó. Uma pontinha em outra. Também dá pra focar bem, ó. Certo? Solda uma pontinha em outra, galera. Ele já com as perninhas todas no lugar, ó. Retinho. Certo? Daqui, você vai fazer o quê? Posicionar aqui de novo. Solda primeiro um lado. Vou apostar pra cá. Não queria que o vídeo não ficasse tão longo, mas... Como é aqui uma dica, pessoal aí. Principalmente aí pra membro, pra inscrito, galera, ó. Solda. Coloca solda, ó. Solda mesmo. Certo? Cuidado com os componentes que ficam aí na lateral. Coloca a solda do lado. Do outro. Não... De maneira alguma, não faça força com o ferro de solda nos terminais. Certo? Não façam. Só assim mesmo. Aqui já é o bastante. A gente remover esse excesso de solda. Deixa eu tirar aqui um pouco. O zoom. Eu vou trazer um pouco aqui pra perto. O mesmo método que eu usei pra gente... É... No início, certo? Aqui você já não vai mais usar a estação de solda. Coloca fluxo. Ó. Coloca fluxo. Vou fazer aqui o mesmo processo que é tirar o excesso da solda. Limpa a ponta do ferro, galera, ó. E vem, ó. Ó. Certo? Desse jeito aqui, ó. Ó. Certo? Deixa eu dar uma pausa aqui e fazer. E já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Bom, galera, vamos continuar pra finalizar o vídeo. Não limpei ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Não limpei. Vou limpar agora. Rapidinho, galera. A limpezazinha. A limpeza não. É a remoção do excesso de solda lá do jeito que a gente fez. Esse método de soldagem aí. Rapidinho com o ferro. Principalmente se você tem um ferrinho com a ponta faca. Muito cuidado pra não ter imperfeição na ponta do ferro, beleza? Pra não puxar os terminais do componente, galera. Beleza? Esse é um jeito muito fácil. É... Nossa amiga aí vai... Eu creio que ele vai gostar pra não perder. Não ter risco de perder mais aí. As... As memórias noites, né? Quando ele for fazer o serviço. Vai pegar a prática e com certeza vai aprender a fazer o serviço direitinho. Esse, galera, no caso, é o meu jeito aqui que eu tiro, certo? Sempre tirei desse jeito aqui. Nunca tive problema. Tirei e coloquei. Quantas vezes eu quero. Teve um aí que falou, não, não presta tirar mais de duas vezes. Porque quando você coloca no lugar não vai prestar mais. Realmente, galera, se você aquece muito o componente, vai aquecer muito demais, né? Aí o componente vai ter uma... vai sofrer aí uma alteração. Vai ficar ruim. Porque isso aqui, se vocês... Pra quem não entende, não sabe. São... é silício, né? Que é como se fosse aí um... Mesmo material de um pendrive, né? Geralmente esse CI aqui, ele vem em pendrive também. Os pendrives mais antigos. Hoje é porque tá mais avançada a tecnologia. Eles trocaram aí pra... Tá deixando cada vez menor os componentes. Mas aqui tem silício, né? Que é onde fica armazenado, né? Aqui no caso tá o software da sua TV. Todas as funções que a sua TV tem tá aqui dentro desse cara aqui, beleza? Então, galera, fica aí. Esse é o método. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem como ficou a solda. Ó, vai focar direitinho, ó. Beleza? Se você quiser, galera, deixar... Você que vai fazer... Se você quiser deixar com... Aí, galera, olha. Com o papel alumínio lá, ainda coloquei errado, ó. O guia tá pra esse lado. O guia vai ficar pro lado da bolinha. Eu vou corrigir, viu, galera? Não vou deixar desse jeito, não. A importância do vídeo... A importância do vídeo que eu quero passar aqui pra vocês é só... O método de remover e ressoldar no lugar, beleza? Mas aí, ó. Como é ruim gravar vídeo e não prestar atenção, ó. Coloquei o guia pro lado errado. Beleza, galera? Mas, galera, o intuito do vídeo é justamente tirar a dúvida lá e mostrar pro colega Roberto e os outros que estão interessados como fazer. Como eu tiro? Esse, no caso, é meu jeito de tirar. Cada um tem o seu jeito de tirar, beleza? Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Mas, dessa forma, eu creio que eu, no meu caso, galera, eu já tirei, como eu falei pra vocês, no caso da SEMP, várias vezes e não tive problema. Uma memória dessa daqui, se você levar pro leitor, fazer uma cópia dela ou fazer uma verificação dela, com certeza ela vai dizer que tem bloco danificado, porque ela já tá com muito tempo. Essa placa aqui dessa TV, eu acho que é de 2014, 2012, não sei. Vamos ver aqui, tem a data de fabricação, ó. Tem por aqui, ó. Pronto, ó. 2013, ó, a fabricação dessa placa, ou seja, nós estamos em 2021, né, já. Com certeza, essa peça tem bloco danificado, beleza? Galera, o intuito do vídeo, preste atenção que o guia tá pro lado errado. Quando vocês forem fazer, coloque o guia pro lugar certo. Aqui eu, conversando aqui com vocês e desvia a atenção. Mas o intuito do vídeo foi mostrar pra vocês como retirar, como colocar, de uma maneira mais fácil, uma maneira que não ofende muito o componente, certo? Não precisa aquecer em cima, isola direitinho, beleza? Que você vai tirar e colocar quantas vezes você quiser. Cuidado só com os terminais, né? Fazendo desse método, você pode aí gravar, retirar, gravar, fazer cópia, né? E eu creio que quantas vezes. Se você fizer o procedimento certinho, do jeito que eu passei, vai dar legal, ok? Eu fico por aqui, galera. Se inscreve no canal, quem não é inscrito, deixa o joinha. Se for possível, você se tornar membro, se torna membro do canal pra ajudar a gente aí a colocar mais vídeos como esse. Fico por aqui. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!